Tem um upgrade que é aqui nessa casa, que você pode fazer, que é o Extend Lanai, que é o que eu fiz. Que é o puxadinho de cimento, vamos lá ver. É, o puxadinho de cimento. Como que fala, gente chica, fala como? Extend Lanai. Extend Lanai. Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? A Denise falou, ah, mas vai ficar sem o... Ah, ela não, ela vai ter que engolir o que ela quer falar pra mim, pra me falar depois. Fala aí, Denise, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Seguinte, vocês sabem, a gente mostra a casa, a gente vai com a rua, a gente vai com o monte de gente, e a gente mostra a casa modelo. Agora é o seguinte, a Denise, ela é corretora por cinco anos já, né? Já. Cinco anos, doze anos dos Estados Unidos, e ela tem uma casa nova, que ela comprou, tem um pouco mais de um ano, um pouco mais de um ano. Isso. E ela fez os upgrades dela. Então eu falei, Denise, vamos mostrar os teus upgrades, porque uma coisa é a pessoa querer vender. Denise é querer gastar o teu dinheiro. Vamos ver como ela vai gastar, ou melhor, como ela gastou o dinheiro dela. Então vamos, e a casa dela é bem bonita, que eu já vi, ela falou, não mostra a minha garagem, que eu vou mostrar a garagem com a zona, desculpa o palavreado. Mas a gente vai lá ver. Então vamos lá. Aqui é bem bonito, Winter Garden, é um condomínio novo. É. Ó. Nozinho o condomínio. Ó. Muito bonita as casas. Tá terminando agora, olha. Muito legal. É, tá terminando agora, essa casa aqui vai ser entrega essa semana, a casa do vizinho. É daqui? É. Tá até com a fita na porta. Então vai menina, abre aí, ó. Vamos lá, vamos conhecer. E aquela bonitinha aqui lá, bom, isso daqui já é um upgrade. É, esse aqui foi uma balancinha bonitinha. Essa balancinha que a gente colocou aqui, é uma decoração, na verdade, né? Isso que eu ia falar, esses teto aqui que é tudo meia boca que a gente sabe. É, mas dava pra fazer. Dava pra fazer, a gente falou que isso. Se sentar ali não vai quebrar? Não, não vai. Então vambora. Só senta. Vamos. Vem cá, vai. Bem-vindo. Olha que linda aqui. Graças a Deus que não é de carpete. Piso que é fácil pra limpar. Pra deixar fácil. Então vem aqui, ó. Entrando, lado direito. Então tá. Ou esquerdo. Bum. Esquerdo. Aqui é uma salinha de brinquedo das crianças. Na verdade, aqui é um den. Então podia ser um office, né? O normal era ser um office. Um escritóriozinho. É, um escritório. Mas assim, não tem essas duas portas que a gente colocou. Que é aquela porta francesa que falam, que é French Door. French Door. E aí, como eu tenho duas crianças, eu resolvi fazer, tipo, o playroom das crianças pra deixar tipo, mais arrumada a casa. Porque se eu não tivesse esse local, todos esses brinquedos estariam espalhados pela casa. Então, não, não, pera aí. Na verdade, em vez de estar, só que ela sabia que eu vinha, ela começou a catar os brinquedos. Que você tem dois meninos e essa casa eu já olhei, tá perfeita? Ele pergunta pra mim assim, ah, mas a casa tá arrumada. Eu falei, claro, fiquei a manhã inteira aqui catando o brinquedo, jogando o brinquedo no playroom. Vamos lá, esses três buracos, três janelas. Janelinha é upgrade estrutural. Porque senão não teria. E aí eu acho assim, primeiro que fica super bonitinho, segundo que dá luminosidade. E aí, então, eu gostei. Acho que é uma escolha que é bacana fazer. Esse upgrade é muito legal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Esses vidros, eles não deixam a temperatura, tipo, calor entrar? Porque aqui é um inferninho, né? Mas aqui tá gostoso aqui dentro. Não deixa. É vidro duplo. É vidro duplo. Então vamos. Olha o que vocês vão ver agora. Que coisa mais legal é esse Mustang. Tem um Mustang aqui dentro. Tem, tem. É um pool table, né? É uma mesa de sinuca. É uma mesa de sinuca. Aqui seria também a sala de jantar. É, aqui na verdade é a sala de jantar, né? Na casa modelo. E aí a gente falou, ah, não precisa de ter duas mesas. de jantar. Então achei que não precisava. E aí a gente fez uma sala de jogos. Papel de parede. Papel de parede. Barril de pinga. Barril de pinga, gente. E tem pinga mesmo. Mostra lá dentro. Tem. Olha, ele ficou curioso se tinha. Tem, gente. Muito legal. Meus clientes quando veem, eles falam assim, Denise, o que você quer de presente? Aí eu falo, ah, traz uma. Pinga. De pinga. Mas assim, não tomo tanto pinga. Não, pior que a cara não nega, né? Dá pra... Não, não tomo tanto assim, mas é a gente gosta de deixar. Não tomo tanto assim. Não, eu tomo de vez em quando. E o que tem aqui dentro? Não pinga, né, gente? Toma um vinho. Aqui a gente faz brincadeiras com os amigos. Aí eles vêm, jogam. E aí quem perde tem que tomar um shot. Então é assim que funciona. Quem perde no jogo tem que tomar shot. Olha que legalzinha essa mesa, cara. Que é uma mesa de sinuca. É. É um Mustang, né? E teu marido é chegada numa coroninha. É, meu marido, a cerveja favorita dele é coroninha. É coroninha. Tá, uma televisãozinha legal. Aqui o título do carro. É isso. É legal. Então vamos voltar por onde? Vamos, ali pra frente. É, pro corredor. Aqui é o banheirinho. É, aqui é o lavabo. E aí o que a gente fez de upgrade aqui foi... A gente trocou as peças, pra ficarem peças mais bonitas. Mas os papéis de parede também que não vem. Não, não vem papel de parede. Isso é decoração. Mas o upgrade é o que faz pra construtora. Ah, entendi. Ou o que a gente fez, por exemplo, tem o upgrade estrutural. Que é na hora que você vai falar assim, tá fazendo o contrato, você já tem que colocar. Ou tem o upgrade que você vai fazer na hora que você vai em design studio, que você vai escolher seus acabamentos. Entendi. Então é diferente. E aí tem a decoração, que é o que você tá falando. Ah, papel de parede, luminária, isso foi tipo decoração. Tadam! Olha que coisa... Deixa, pera aí. Olha aquele lustre, a minha esposa vai morrer com esse lustre. Foi a primeira coisa que eu notei, que eu amei. É bonito. Então, open floor. É, open floor. E é tipo high ceiling, né? Então é duplo. Qual que é a altura? Nossa, eu não sei, essa altura é muito alta, não é? É alto. É alto. É muito alto. É, é. Aqui a gente, lá no Brasil, a gente fala que é direito alto, né? Aqui a gente chama de high ceiling, então é duplo, né? Então você vê bem... Então aqui seria a sala de jantar agora. É, aqui é... Na casa modelo, eles fazem como uma sala de jantar assim, só que eles fazem assim. Ah, essa é pro dia-a-dia. E lá é o chique, seria o chique. Seria tipo o chique, pra um jantar. O teu aqui é o dia-a-dia? É, aí o meu aqui é o dia-a-dia, o comum, tudo. Eu tenho só uma mesa de jantar, não fiz, assim, duas mesas de jantar. Achei que eu não tinha necessidade. Porque ela prefere a pinguinha na parede e a sinuca. Ai, gente, que horror. Meu favor. Então, vamos... Olha, não sei se o vídeo tá mostrando, mas é lindo, lindo, lindo. Essas são placas, né? Essas são placas, a gente colocou depois, mas isso, gente, esse final 3D é decoração. Agora, upgrade, vai lá. Olha, lá em cima. Eles vinham 3 janelas, eu coloquei 4, porque eu gosto mais, acho que dá mais luminosidade. Essa porta não vinha. É, não vinha essa porta, tá explicando. Aqui vinha só 3 janelas, né? Então, aqui era uma janelinha e o resto era a parede. Que, na verdade, você colocaria o sofá aqui, mais ou menos. É, eu teria que colocar. Aí, o que acontece? Tem um upgrade, que é aqui nessa casa, que você pode fazer, que é o Extendal Amai, que é o que eu fiz. Que é o puxadinho de cimento, vamos lá ver. É, o puxadinho de cimento. Como que fala, como que fala no, a gente fica e fala como? Extendal Amai. Extendal Amai. Então, aqui, ó, que negócio. Aqui viria só essa parte aqui, né? Entendi. Tá, churrasqueira, mesa. Não, aqui é super legal. Aí essa parte é um upgrade estrutural, entendeu? Que é o Extendal Amai, que é o puxadinho. Que é o puxadinho. É. Normalmente, aqui o teto não teria. É, não. Aí, aqui, como a gente fez o Extendal Amai, então veio a porta. A gente fez, eles fizeram já a porta. Quando você compra o Extendal Amai, né? Você faz esse upgrade, aí automaticamente eles já trocam pra ter a porta no lugar. Lá dentro tinha quatro normal mesmo? Era um. Daquele lado. Não, só duas em cima. As duas de baixo eu coloquei também. Então, lembra, nós estamos focando, aqui nós estamos aproveitando e olhando a casa dela, né? Que a gente tá nem aí pro negócio de upgrade. Que se dá, né? A gente quer mais um olhar e xeretar a casa da menina. Mas, então, os upgrades aqui são essa porta, que era uma janelinha. O puxadinho aqui. O puxadinho. Aqui, ó, ela tá precisando vender bastante casa, que ela quer colocar uma piscina. É verdade. Gente, compra a casa comigo. Isso, compra a casa pra sobrar um dinheirinho pra comprar a piscina e ela não se preocupar com o dinheiro da churrasqueira. Ah, é verdade. Tem que tá cobrindo a churrasqueira e o Paulo tá me regulando. Ó, então, ali em cima teria, aqui embaixo, upgrade. É, as duas de baixo foi eu que coloquei. E tudo isso é na planta, quando você compra, quando você fala, vou comprar a casa, esse é o tipo modelo de casa. É, quando o upgrade é estrutural, sim. Aí eu já sentei ali com o próprio arquiteto da construtora. Agora é assim, não é toda construtora que você consegue fazer isso. Aqui é da Ashton Woods, então a gente conseguiu fazer. Tall Brothers a gente consegue fazer. Tall Brothers, por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, Denise, eu queria uma casa de cinco suítes. E aqui é muito difícil ter cinco suítes. Na Tall Brothers a gente consegue fazer, que a gente vai transformando, fazendo esses upgrades estruturais. Às vezes pega um closet e transforma numa suíte. Então a gente consegue fazer. Depende da construtora. Tem construtora que tem como fazer upgrade estrutural, tipo colocar janela, trocar porta igual eu fiz. E tem construtoras que não tem como fazer. Por exemplo, Lenar não dá pra fazer, Meritage provavelmente não dá pra fazer. Esse tipo de upgrade estrutural. Agora, claro, acabamento que é diferente. Quando você vai pro Design Studio, você compra uma casa. Ah, daí você pega um monte de coisa. E aí você vai, por exemplo, aqui foi acabamento, né? Então eu escolhi armário branco, eu escolhi esse puxador, eu que escolhi o Quartz, que foi branco. Isso suja muito, gente. Nossa, meu marido fala que foi arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O marido dela que colocou o piso. É. Veio com carpete. É. Então quando você tem um handmade, seu marido sabe alguma coisa, pega essas coisas que você sabe que você pode economizar depois. Isso, é verdade. Economiza agora e depois seu marido coloca no próximo ano. É, eu tava falando pro Paulo, por exemplo, aqui a gente, como o meu marido, né? Dá pra ver que tá tudo torto, que foi o marido dela. Não, tá ligado lá. Tô brincando. A gente fez alguns upgrades depois. Então também tem isso. Tem o upgrade estrutural. O upgrade que você faz no Design Studio, que é tipo, vai escolher cor de armário, cor de granito, essas coisas. Tudo isso não é o upgrade estrutural. Não. Aí isso já é Design Studio, que é toda pessoa que compra uma casa nova, vai no Design Studio escolher os acabamentos. E aí se essa casa não for pronta, não tiver de inventário. E aí nessa escolha dos acabamentos, você vai escolher, ah, que cor de armário você quer, você quer quartz, que cor você quer. Aí a gente escolheu branco, isso foi a gente que fez. Então tá. Mas na construtora. Deixa eu te falar uma coisa, fecha o ouvido. Por que eu falei pra ela fechar o ouvido? Porque você vê, às vezes, uma placa bem grande. Casas começando por 250, por 200, por 180. Você fala, gente, 180 tá muito barato. Só que você entra na casa, ela vem com duas tomadas, um chuveiro e sem a porta do fundo. Aí cada coisa que você pede, cada tomada extra, usar armário bonito, uma metralhadora lá em cima, tudo isso é essa aqui. Não, eu tenho ideia. Não, mas mais ou menos. Upgrade, upgrade. É porque assim, a gente fala a partir daí, porque por exemplo, tem o lote, se a pessoa escolhe um lote premium maior ou vista pro lago, aí paga o adicional do lote. E tem o Design Studio, que é uma coisa que depende muito do cliente. Por exemplo, aqui a gente fez escolher o armário branco. A gente não pôs granito, a gente pôs quartos. Então, claro, isso é uma coisa que a gente pagou adicional. Porque tinha o lugar... Você quer pedra de verdade? É quartos. Quartos. Quartos é pedra? É, tipo, é melhor do que granito. Não sei. Hum! Hum! Não, não. Mas é, tipo, mas só que o branco é difícil, porque suja bastante. Suja, né? Nossa, meu marido fala assim, Denise, eu quero te matar que você escolhe o branco, porque suja muito. A gente queria, acho que ele queria um branco rajadinho com preto, ia ser melhor. Mas, enfim, voltando. Voltando. No design studio, aí o cliente vai no design studio quando ele tá construindo. E aí chega lá, a construtora vai falar, bom, você tem direito aos armários, mas é um armário, por exemplo, marronzinho, beijinho, e aí a pessoa fala, ah, quero branco. E aí ela paga o adicional. Um pouquinho o adicional. Aí também tem as pedras, vem o granito, mas tem o, tipo, o granito básico. E aí você quer um melhor ou diferente, ou você quer um quartos, aí você paga adicional. Então, por isso que a gente fala a casa a partir de, igual você citou exemplo, a partir de X, né? 250, 350, o que for, é porque depende o acabamento que a pessoa vai vender. É uma coisa que vale a pena. Então, vamos, menina. Olha, nós já estamos falando de decoração. Não, é. Não, você tá falando de decoração, eu tô falando de upgrade. Esse aqui é um outro upgrade que a gente fez. Como é o nome? Desse upgrade? Essa aqui é, tipo, é um adicional, é uma coisa de apoio. A cozinha, cozinha de apoio, porque ela não tem, ela tem tanto cacareco, que todos esses armários aqui, não coube, e ela precisou de um monte de janela. A gente deixou aqui as coisinhas, tipo, adicionais, vai. Você lembra do puxadinho, como é o nome do puxadinho? Meu puxadinho? Ah, o Extend La Nine. Extend La Nine. Isso aqui, ó, não é um cantinho do cacareco. Cozinha de apoio, vai notando. É, mas tem que a gente deixou, tipo, assim, pra, tipo, entre o game room e aqui. Então, tipo, ficou mais barzinho. Ah, porque é muito longe, além do game room, até a cozinha, ó. Para de me zoar. Não, tô enchendo o saco, menina. Não, ó, então... Ah, opa! Opa, aqui é o cantinho da cachaça. Aqui é o cantinho do marido, vai. Do marido. Dos amigos. Ah, dos amigos. Ó, você vê que meus amigos são bem tardados, eles vêm aqui. É, eu tô vendo o vinho. Então, não, a gente usou pra deixar as coisas, né? Tipo, como curioso. Como curioso. Então, peraí, vamos falar o que é, o que é estrutural. Aqui não tinha essa janela. Aqui não tinha essa janela. Não vem esses armários, não vem esse perto, vem nada. Vem um buraco aqui. Vem um buraco, a pessoa pode colocar um móvel. Um espelho. Um espelho. Entendi. Eu quis colocar mais armários, porque eu acho que valoriza a casa, eu queria ter mais espaço, e aí a gente usou pra fazer as coisas de... Então, pelo que eu tô entendendo até agora, janelas é uma coisa que valoriza muito aqui. Muito. Luminosidade. Eu acho que a beleza, a luminosidade, como eu tinha, né, esse high ceiling, eu acho que era muito legal colocar as janelas. Pode ficar bem claro. E antigamente, essa casa, quando ela era o modelo antigo, que era a Carlyle, lá no Indemir, ela tinha todas essas janelas. E aí, depois, eles fizeram uma planta já diminuindo, porque janela é caro. Custa caro. Então, eu coloquei de volta, porque eu achava bonito, eu era tipo, igual a casa dos sonhos. Eu queria ter a janela. E eles não te oferecem isso, né? Não, eles... É assim, se você não falar que você já viu, eles não vão te oferecer. Mas, por exemplo, eu já tinha... Se você é uma boa corretora, você pode falar assim, ó. Ó, fica bem bonito se você colocar. Aí, você vai falar assim, você tá querendo me vender? Daí, você vai falar, não, deixa eu te mostrar. Aí, você mostra uma casa com janela. É, é assim, se são os meus clientes, eu vou sempre sugerir, ó, eu acho que fica legal se a gente colocar. Se tem... Se é uma construtora que permite a gente adicionar essas janelas, que permite fazer um upgrade estrutural, eu sempre aconselho. E eu falo pro cliente qual o upgrade que vale a pena ou não, porque eu não quero que ele gaste dinheiro à toa também, né? Então, depende muito. Se é só uma casa pra aluguel, por exemplo, eu não vou colocar. isso tudo. Mas se é a casa da pessoa, eu acho que vale a pena. Tá bom, eu vou na frente aqui pra ele não ficar gravando suas pernas por trás. Vai, vai, vai. Ó. Isso. Ai, que aqui é tudo bonito. Ai, obrigada. Olha a altura disso, galera. Muito bonito. Eu adorei. Aqui a gente fez o office, então... O escritóriozinho. Mas essa parte, por exemplo, isso foi decoração, que foi depois. Eu fiz isso depois. Entendi. Então, não tinha nada. E aí a gente fez isso pra valorizar... O espaço. Pra arrumar tudo o espaço. Então, ficou bacana que, como eu usei o office de baixo pra game, pra playroom das crianças, aí eu fiz o office aqui. Olha que coisa linda. Olha esse chandelier, esse lustrinho que lindo. Tem upgrade aqui ou não? Upgrade aqui. Ah, é? Como chama esse nome, Brasil Jesus Amado? Eu não sei, mas no Brasil é de gesso, aqui é madeira. Não existe, é madeira. Mas pra ter isso, é um upgrade estrutural. Tá. Ela tá falando desse espacinho aqui, ó. É. Que agora... E até essas luzes também que não vêm. As luzes também, é. E aí é tudo LED pra ser econômico. É porque eu gosto também dessa luz branca, né? Então, tirei a amarela. E é LED, porque além de ser econômico, não fica queimando e dá bem esse tom branco. Que eu gosto de branco. Olha esse banheiro que lindo. Nossa, que bonito. Ah, esse aqui sou eu, desculpa. Tá, aqui a gente fez assim, ó. Vinha, por exemplo, já vinha. Só que aqui era reto. E aí, tipo, vinha até aqui tudo. Vinha duas pias. Só que primeiro vinha... Só que grunada, só uma coisa só. É, uma coisa só vinha uma piada redonda. Então eu fiz as pias quadradas. Tá vendo esse formato quadrado? Lindo. E aí, eu desenhei nessa construtora, tinha como. Eu desenhei, eu gostei. Então eu desenhei isso aqui, ó. Eu que coloquei essas três grandes, eu desenhei esse branquinho. Todo mundo não falou nada. Ficou bonito. Ah, eu não tinha visto que era duas meninas. São dois. São dois. Isso foi a primeira estrutural aí, ó. Tá vendo? Isso também foi. Muito legal. Muito bacana. E aí, depois, eu vou contar a verdade. Não tinha esse knit, aí meu marido fez pra mim, né? Um knit gigante. E aí, hoje, ele falou, deixa só dois shampoos que ficam mais bonitos. Eu esqueci de tirar. Agora, eu vou mostrar de noite porque é coisa íntima, mas olha o closet da mulher. Olha o guarda-roupa. Aí é o closet. E aí, a gente mandou fazer na container, mas foi depois, tá? Isso é, tipo, não é... Ah, tá aceso. Não é um upgrade. Isso foi depois de receber a casa, eu mandei fazer o closet na container store, mas tem muita gente que faz em outros lugares. Eu fiz na container. O que é fazer o closet? Eles vêm aqui e medem? Então, eles fazem assim. Eles pedem muito pra você, tipo, ter uma ideia do que você quer. Eu, como eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu também desenhei o meu closet. Então, eu desenhei tudo o que eu queria. Essa menina é desenhista. Não é, é que eu sou... Assim, eu gosto das coisas bem organizadas. Então, eu arrumei, tipo, quantas gavetas eu queria de cada coisa. Isso aqui é pra bijuteria. Então, tá tudo arrumadinho, ó. É. Bem grande aqui. E aqui? Banheirinho. Deixa eu mostrar. Ali é upgrade porque senão teria... Não teria janela. Ah! Eu tô aprendendo porque na minha casa não tem janela em cima. Tá vendo? É, isso aqui é o meu guest suite, né? O quarto de visitas. E aí, esse upgrade é muito legal. A gente fez janela em todos os banheiros. Que não tem. Na sua não tem, né? Não tem. Não tem. Então, acho que deixa mais claro. Na maioria dos banheiros não tem. Não tem. Não tem nunca. Esse aqui é o banheiro dos meninos. A gente fez o mesmo upgrade. Bem bonitinho. E ele é mais compridão, né? É. E aí também era uma coisa. Só tinha essa pia. Só tinha uma. Então, eu coloquei a outra. Porque eu achava assim, a banheira é muito comprida. Ah, o pezinho aqui, ó. É, os meninos pra eles subirem, né? Então, aqui na laundry a gente fez... Lavanderia. É. Na lavanderia. Não. A bicha tem até tanque, que nunca usou. É. Não, eu uso pra caramba. Ele tá me zoando que eu não uso. Eu uso pra caramba. O tanque. Dá pra você dizer que tá tudo encardido, porque ela usa muito. Eu uso muito o tanque. E a gente também colocou os armários. Mas os armários foram no Design Studio. Muito legal. E o tanque a gente já tinha falado antes que a gente ia querer, porque eles já tinham deixado já as ligações. E outra coisa super importante, mesmo se você estiver comprando uma casa usada, no caso, tenha certeza que a tua lavanderia é em cima. Ah, é isso. E você vai ficar muito agradecido depois. Às vezes eu pego um cliente brasileiro e quando eles veem a lavanderia em cima, eles falam assim, Ai, Denise, eu não quero. Lavanderia tem que ser lá perto do quintal. Eu falo, não, não. É o contrário. Lavanderia em cima, porque você está lavando a roupa da casa, você já está aqui em cima. Você não tem que descer com a roupa. Então eu prefiro mil vezes a lavanderia em cima. A minha é em cima. E a maioria das casas hoje é em cima. Dá pra ver? Então a pergunta é, de porcentagem, vamos dar um exemplo. Eu investi mais 30 mil em upgrades. É assim. Num grande total, quanto que isso valoriza a minha casa? Ah, valoriza bem mais. Você vai valorizar pelo menos o dobro. Entendeu? Você pegar upgrades, principalmente esse tipo de upgrade que eu fiz aqui, que foi estrutural. Não vai cair ali, tá? Por favor. Você valoriza muito. Porque imagina na hora de vender a casa, aí chega lá, na casa, por exemplo, do meu vizinho, não tem as janelas no banheiro. E aí a pessoa vem na minha, tem. Ela vai querer a minha, claro, porque tem luminosidade, é mais bonito, entra ar, entendeu? Entra... Entra a luz. Entra a luz. Desculpa. Entra a luz. Então você tem que pensar em coisas que valorizam o seu imóvel, entendeu? Acho que sempre você pensa nisso. Então janela valoriza muito. O que a gente fez, mesmo de acabamento, tipo os armários, mais armários, deixar uma cozinha bem bonita, um backsplash legal, que foi aquelas pastilhas que a gente fez depois, mas se a gente fez, eu acho que fica bem bonito. A escada também era de carpete, a gente depois modificou pra madeira. Porque eu tô vendo que aqui é madeira, isso que eu ia falar. Ali é madeira de mentira. É, ali é tile. Ali é porcelana, cerâmica, né? É. E aqui em cima é madeira mesmo. Aqui é madeira de verdade. Aqui é madeira mesmo, a gente fez essa parte toda de madeira. Então tem umas coisas que às vezes o cliente pensa assim, ah, eu vou gastar esse dinheiro, mas se valoriza a casa. Então isso vale a pena fazer. Agora, se eu, por exemplo, é diferente, Paulo, porque se tem um cliente meu que ele fala assim, Denise, eu vou comprar, pra deixar alugada. Aí eu não vou fazer esse tanto de upgrade, eu vou deixar a casa dele bonita, mas eu não vou fazer tanta coisa. Então eu sempre vejo assim, o que é o objetivo do cliente. Mas assim, deixar uma cozinha bonita, por exemplo, piso, é só piso no primeiro andar, eu acho super importante porque vem carpete. Então você tira o carpete e coloca só piso no primeiro andar, são upgrades, por exemplo, os meus clientes todos fazem e ficam satisfeitos. Então, pera aí, agora, lembra que aqui, eu e a gente não combina nada, ela só... nada, não, gente... A garagem, antes da garagem, putz, eu tava esquecendo da garagem, que é a melhor parte, a parte mais bonita. Não, 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 gente, a garagem é pra dois quartos e mil, não precisa mais bonita. Então, vamos falar, nesse condomínio, nesse condomínio, a casa começa por quanto? Aqui, você vai comprar uma casa mesmo, uma single family home como essa, single family home, né, a partir de uns 400 mil. Eles têm uma planta menor, né, de um piso, que eles vão falar assim, ah, a partir de 350, mas você vai ver com a... Vai ser bem sem tomada, é. A partir de uns 400 mil, mas tem townhouse, que tava na faixa de 300 mil dólares, as townhouses, que são as casas de minato. Então, vamos ir lá na garagem, rapidinho. Gente, não precisa. Apaga as luzes. Primeira vez que mostrou o barraquinho aqui, ó. Não, a garagem não. Ai, menina, porque é garagem. Porque, geralmente, a garagem é por... Não, no meu canal, a gente fez inspeção de um ano aqui. Fala o nome do canal. Denise Batista em Orlando, gente, vai... Peraí, Denise quem? Denise Batista em Orlando. Batista em Orlando. É, tem muita dica, mas a gente não mostrou a casa assim, tá vendo? Então, já tá aqui, a exclusividade. Gente, eu falei pra ele assim, Paulo, por favor, não mostra a garagem. Tá muito bagunçada. Ah, não tá, menina. Ó, isso daqui, Garage americano. Isso daqui vem mesmo? Não, não vem. A gente coloca depois. Tá vendo ali, isso aqui é tudo... A geladeira, tem geladeira extra na garagem. Mas eu tô muito americana, né? Muito bom. Nesse sentido de deixar bagunçada a garagem, não usava a carro. Então aqui é o seguinte, você pega o teu carro de 30, 40 mil dólares, e deixa lá fora no tempo, e pega todas essas tranqueiras, e guarda aqui na garagem. mas um monte de material de construção, isso aqui foi de um vizinho, amigo, que pediu pra deixar aqui, tá vendo que eu sou legal? Vinícius Matos. É uma girafa. É uma girafa dele, pediu pra deixar aqui, deixei. Então, vamos terminar aqui, menina. Então, ó. Você vai terminar na garagem? Termina o vídeo dentro. Não, termina aqui na garagem. Gente, isso que sacanagem. Gente, então, ó, vou deixar toda a informação da Denise, se você estiver procurando casa aqui, nós mostramos a casa dela, mas tem casa de tudo quanto é preço. Claro, né? Tem mais caras e mais baratas. Claro, com certeza, tem muita casa muito mais cara, tem casa mais barata. A gente mostrou os upgrades que eu achei importante de fazer aqui em casa, né? Pessoal, porque é o seguinte, quando eles estão querendo te enfiar as coisas, é uma coisa, vamos ver o que eles gastaram na deles. É, ele queria fazer aqui pra ver o que eu gastei, pra ver o que realmente vale a pena. E aí eu topei e foi a primeira vez que a gente mostrou, espero que vocês gostem. E você viu que é um vídeo gigante, porque o pessoal não para de falar. Você e eu falando muito. Beijo, fala tchau. Tchau, gente, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.